Música Alô, muito bom dia você de casa, você que nos acompanha aqui pela TV Sim Canal 16, a partir de agora Sim Comunidade, para toda a região. Quero mandar aquele alô especial para você que nos acompanha em toda a região norte do estado do Espírito Santo, aonde quer que você esteja, muito obrigado, sejam todos muito bem vindos. Eu quero mandar alô para a galera que está completando idade nova hoje, né? Eu quero mandar aqui um alô especial para a Mirela, ela mora no conjunto Juparanã e está aniversariando hoje, tem foto aqui da Mirela, um abraço muito especial para você Mirela, que Deus me abençoe, dando muita vida, muita paz, muita saúde. Também eu quero mandar um alô, olha a Mirela na tela, também quero mandar um alô especial para a dona Lídia, lá do bairro Canivete, alô vó Lídia, um beijo gostoso, eu dei um monte de beijo nela, né? Eu estava fazendo matéria lá e ela, Renato, não sei o que e tal, tratou a gente com muito carinho, um beijo gostoso para você vó. Também a Penha, lá do bairro Nova Esperança, que hoje está completando 34 anos, parabéns, Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Falando de aniversário, eu quero mandar um abraço muito especial para o Samuel Rony, ontem teve aniversário, ele me convidou para a festa de aniversário dele, tinha um monte de gente bacana lá e eu quero mandar um abraço especial para todo mundo. Está aí, ó, Samuca com a família, também o Samuel com as meninas que trabalham com ele dançando, né? Feras, está aí o Samuel na tela, vai girando, a Sônia, pessoal todo, pessoal todo da comunidade, os irmãos do Samuca. Olha lá a vó Estela, eita nóis, ela e a Maria Esté também marcaram presença lá, as vós, todo mundo curtindo a festinha do Samuel de aniversário do Samuel Rony, que é uma pessoa muito querida. A mãe do Samuel está aí, tirou uma foto com a gente, show de bola. Um abraço muito especial para vocês, Deus que abençoe a cada um, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Minha gente, eu quero chamar a atenção de você de casa aí que está aí acompanhando, que tem nos ajudado, aliás, várias pessoas estão ligando, 3373-2000 e ainda o nosso zap 99692-0202. Você que está aí acompanhando, preste muita atenção, porque você pode continuar nos ajudando, até esta sexta-feira, até nesta sexta-feira, a campanha da menina Cailane. Coloca na tela a Cailane, coloca na tela aí a Cailane, você pode ajudar da forma que você puder, tá? O nosso telefone é o 3373-1717, nós temos imagens da Cailane lá no bairro Interlagos, a Maria está aí, está aí as imagens. A Maria, que é a mãe dela, o pessoal que, de certa forma, precisa muito da colaboração, da ajuda de cada um de vocês que estão aí nos acompanhando. Aonde quer que você esteja, preste atenção que você pode ajudar. Renato, mas qual é o caso da Cailane? Só para você poder entender, eu vou repetir aqui no programa, durante toda a semana a gente está fazendo a campanha para ela. A Cailane, ela tem que fazer uma cirurgia na nuca, entre a nuca e o pescoço, porque ela pode perder todos os movimentos. Por enquanto, graças a Deus, ela só não tem o movimento das pernas, mas pode acontecer dela perder todos os seus movimentos. E o que nós podemos fazer? Traz para mim aqui agora, traz para mim. O que a gente, o que eu, o que você pode fazer? Nós podemos ajudar a família, porque a Cailane, ela vai fazer uma cirurgia no Sara Kubitschek, em Brasília. E aí, a mãe precisa de ficar num lugar, numa estadia, alimentação, coisa e tal. Então, cada pessoa pode ajudar. Renato, eu quero ajudar com 10, com 20, com 30. Eu já vou ajudar, eu vou dar 100 reais. E tem muita gente ligando, muita gente preocupando. E você de casa? É, você que está aí acompanhando o programa, por favor, nos ajude, a sua participação será muito importante, tá? Com certeza, você vai abençoar muito essa garotinha aí, tá certo? Olha, hoje nós vamos tratar, no quadro Comunidade, de uma situação, um caso inusitado, né? Existem placas, existem placas de sinalização de quebra-mola, só que não tem o quebra-mola na rua de acesso à Vila Isabel. Então, atenção pessoal, quem está aí nos acompanhando, presta atenção, porque, olha só que coisa, que fato inusitado está acontecendo aí no lugar. Faz fotos, você tem ali a placa, mas não tem o quebra-mola. Tem a placa, mas o quebra-mola não funciona, não tem quebra-mola. E a gente vai tratar desse assunto daqui a pouquinho em nossa reportagem, tá bom? Traz para mim, quero mandar um alô especial para os aniversariantes famosos do dia. Fizemos uma troca bem rápida do microfone aqui, que deu tilt. Isso acontece, né? Eu quero mandar um abraço especial, aniversariantes famosos. Quem está completando Idade Nova hoje, o pessoal da mídia, que está sempre interagindo conosco aí. Vamos lá. A Ângela Vieira, 64 anos. A Ângela que é atriz, né? E que hoje está completando Idade Nova. Fez muito sucesso. Está meio sumidinha a Ângela, né? Mas ela é muito bonita, eu acho essa atriz muito bonita. Também o Arthur Antônios de Coimbra, o Zico, 63 anos hoje. É, Zicão, está chegando, hein, meu? A Juliana Martins, 42 anos. Olha a Ju aí, já tem 42, cara. E também a Kelly Key, completando 33 anos. Lindona Kelly Key, cantora e tal, não sei o quê. Bom, quero mandar um abraço especial para todos os aniversariantes. Ieda Prêmoli, Bolsoni, do Conjunto do Paraná. Alô, Ieda, parabéns, felicidades. Deus que te abençoe. Sulimara Rodrigues Moraes, do bairro Santa Cruz. Também a Geisel Santana Pereira, 22 anos, do córrego Piabanha. Um abraço para vocês aí, do córrego Piabanha. Aniversariantes do Facebook, galera que interage aqui no nosso programa. Luciana Zanoni. Alô, Lu! Um ótimo dia para você. Parabéns. Deus que te abençoe. A Cássia dos Santos, o Kleber Carvalho, também o Adriano Carizo, Lidiana Silva, Elisete Rodrigues, a Luciana Rodrigues e a Rose Souza. Galera que está aí acompanhando o nosso programa pessoal do Facebook que interage conosco. Eu quero pedir à produção que abra o nosso Face. Eu gostaria de... Primeiro, vamos mostrar o nosso Face do programa Renato Rangel. Para você que ainda não faz parte, não está ainda lá no nosso Facebook, é só você pedir que a gente adiciona. É só pedir que a gente adiciona. Tem espaço ainda. Esse é o Sim Comunidade 2. Vamos lá. Primeiro no Sim Comunidade 2. Olha só como é que está. Olha, tem algumas dicas que nós estamos dando, gente, para a questão de você prevenir contra esse mosquito maldito, que é o Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue, né? Que agora está trazendo zika e tantas outras enfermidades. Uma coisa muito louca. E aí tem algumas dicas para você. Vai lá, dá uma fuçadinha. Olha que é muito legal. Vai girando, vai girando. Para mim, também, essa matéria nós fizemos lá no bairro Nova Esperança, uma casa abandonada. Está lá o seu Manuel, está o Joel. Uma casa abandonada que tem no bairro Nova Esperança. Tem fossa, tem rato, tem um monte de coisa. Inclusive, mandei para a prefeitura. Eles prometeram que vão dar uma olhada e vão ver o que pode ser feito. Se é a limpeza ou então a notificação do proprietário dessa casa abandonada no bairro Nova Esperança. Quero pedir à prefeitura que seja rápido nessa questão aí, porque é a situação difícil. Está aí os documentos encontrados. Vai girando, vai girando, vai girando. Esse é o nosso Sim Comunidade 2. Ah, está aí a campanha. A campanha da Caliane. Gente, nós precisamos muito da sua ajuda. Você de casa, manda para a gente aqui um zap pelo 996-920-202 ou ainda por telefone 3373-2000. Da forma que você puder, nos ajude. Vamos ajudar essa garotinha bonita aí que precisa muito da nossa solidariedade. Está lá no Facebook, coisa e tal, tal e coisa. Aí é uma cadeira de banho que nós levamos para uma menina. Eu fiquei assustado. Olha só o caso dessa menina. Traz para mim aqui, faz favor. Muitas vezes, agora eu quero falar pertinho de você que está em casa. Muitas vezes, a gente acha, muitas pessoas acham que são melhores umas que as outras, que são mais bonitas, coisa e tal, tal e coisa. Olha o caso dessa menina. Um caso inusitado, diferente. Ela tem 13 anos. Você olha para ela, ela é perfeita. E mais ou menos uns 20 dias atrás, ela de repente parou de caminhar. E ao mesmo tempo, perdeu a fala. Uma coisa louca. Então a família está desesperada, eles estão buscando ajuda. Mandaram para mim um e-mail pedindo, Renato, ajuda a gente com a cadeira de banho. E aí a dona Glória, esse nome, né? Esse nome. A dona Glória é lá do bairro Aviso. Renatão, eu tenho aqui a cadeira e vou ajudar. Uma cadeira nova de banho. E a gente, nós fomos lá e fizemos a entrega para a Aparecida. É uma coisa, assim, muito triste. Porque é uma menina de 13 anos que, de repente, não está caminhando. Eu acompanhei um caso no meu programa de rádio, há muitos anos atrás. Eu acho que é uns 15 anos atrás. De um menino, né? Que aconteceu a mesma coisa. Porém, o caso dele foi um caso diferente porque disseram para ele que ele era filho adotivo. Então isso mexeu com todo o sistema nervoso dele. Ele começou a cair e tal. E esse menino era um caso muito bacana porque eu acompanhei bem de perto. Eu ia na casa dele, levava fruta, levava verdura. Ele não podia comer qualquer coisa. Então, eu, assim, a minha família, nós fomos lá. E, assim, foi um menino que foi muito gostoso para mim, né? E, infelizmente, a gente perdeu ele. Ele não sobreviveu. Ele não sobreviveu. Mas foi uma coisa bem bacana que aconteceu na minha vida porque esse garoto, ele tinha uma paixão pelo rádio, né? Mesmo quando estava doente, quando já não falava mais, quando ligava a rádio, ele ficava mais tranquilo e tal. Uma coisa bem bacana. O que o rádio, o poder do rádio tem sobre as pessoas. Muito legal. Vamos no nosso Face da Rádio Cultura? Vamos lá? Do programa Renato Rangel? Face do programa Renato Rangel. Está lá, você pode pedir, a gente vai estar adicionando você também. Está tudo lá, as dicas para as comunidades e tal. Algumas cobranças de algumas matérias que nós estamos fazendo específicas para o rádio, né? Cobrando a administração, algumas providências. Falando em cobrar, hoje nós vamos falar sobre esgoto a céu aberto em Bebedouro. E vamos falar também sobre uma avenida ali do bairro, que dá acesso ao bairro Vila Isabel. Olha aí que campanha legal da Dengue aí. Pode trazer para mim uma avenida que tem as placas, mas não tem o quebra-mola. Você imagina um negócio desse? Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa. Já já também os classificados no segundo bloco, dando sequência ao Sim Comunidade. Um ótimo dia para você, para você que nos dá audiência, o seu carinho. Já já nós estamos de volta. Ok, de volta aqui no Sim Comunidade. Vamos então para vender, comprar, um bom negócio para você que está aí acompanhando o nosso programa. Eu quero dar algumas dicas para você aqui. Ah, Renatão, como é que eu faço para me participar? 9-9-6-9-2-0-2-0-2. 9-9-6-9-2-0-2-0-2. Você pode vender, comprar, fazer bom negócio. Vamos lá, vamos para os nossos classificados. Atenção pessoal de casa. Você que acompanha o programa, preste muita atenção, porque nós temos várias opções para você comprar, para você vender. Show de bola. Olha, tem aparelho de som, Sony, com Bluetooth. Tem LEDs, duas entradas de pendrive. Show de bola. O telefone de contato, anota aí, está na tela. 9-9-7-13-34-67. É esse som que você está acompanhando. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. E a pessoa que fez as fotos aí, ele foi fera, hein? As fotos ficaram bem ilustrativas. Dá para você ver legal. Olha, vendo o computador completo. Eu moro no bairro Santa Cruz e quero vender esse computador. Atenção, coloco o computador na tela. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o computador. Vamos então aqui. Eu tenho, vendo ou troco, casa no Palmital. Casa no Palmital, com seis cômodos. Olha só. Olha só a casa aí, para fazer negócio. No bairro Palmital. O telefone de contato, anota aí, é o 9-99-80-33-30. Tá? 9-99-80-33-30. Essa casa, ela fica no bairro Palmital. A pessoa vende, faz negócio e troca também. Vendo um Vectra, ano 95. Gasolina, quatro portas, documentos em dia, direção hidráulica. Vido, mais trava. Tá? 6.200 reais. O telefone de contato é o 9-9-6-11-00-88. 9-9-6-11-00-88. Tem um Uno para vender aqui, ano 2004, básico. Ele troca por Fiorino ou Saveiro. O telefone de contato é o 9-9-9-0-8-14-30-E-2. Tem um notebook para vender. Tá? Esse notebook aqui, com processador Corel 4, coisa e tal. O telefone de contato, atenção. Esse notebook é 9-9-7-5-9-5-6-0-1. É um notebook da marca Asus. Tá certo? Tem um Orbitrack, o da Polishop. Esse equipamento aí para você fazer caminhada, show de bola. Muito legal. Você não pode perder a oportunidade. 1.100 reais. O telefone de contato é o 9-9-9-25-6-9-0-1. 9-9-9-25-6-9-0-1. Uma oportunidade para você que quer comprar, vender, negociar. Traz para mim aqui agora. Olha. Renatão, eu quero uma oportunidade de vender. Eu quero vender a minha casa. Eu quero vender alguma coisa que eu tenho aqui, um produto, coisa e tal. Gente, você de casa que está acompanhando o programa, é de graça, não paga nada. E é uma prestação de serviço aqui do nosso programa. Tá? Falando em prestação de serviço, os documentos encontrados, muitas vezes, preste atenção, você pede seu documento e aí as pessoas trazem para a gente aqui. E a gente está divulgando para que vocês possam apanhar. E também aquelas pessoas que precisam de ajuda, que querem que a gente anuncie aqui os documentos delas. Ah, Renato, perdi meus documentos. Estou precisando de ajuda aí do programa. Então, vamos lá. Documentos encontrados. Jenny Rodrigues dos Santos. Tá? A Jenny... O Jenny, ele perdeu uma carteira de habilitação. Tá? E está aqui conosco também. John Vitor Rosário da Silva. Que isso? Só nome... Né, cara? Só nome show aqui. Uma RG Identidade. Tá? O Jenny Rodrigues dos Santos, carteira de habilitação. E o Johnny, está aí na tela. Cadê o Johnny? Bota o Johnny lá. Isso. O Johnny Vitor Rosário da Silva. RG Identidade. Tá certo? Olha, falando em prestação de serviço, tem uma senhora aqui. O nome dela é... É... Lucileia. A Lucileia, ela mora no bairro Novo Horizonte. Renato, estou precisando de roupinhas de bebê. Você pode me ajudar? Gente, se alguém tiver roupinha de bebê, que puder ajudar a Lu, pode mandar aqui pra gente na emissora. Pode ligar também, dando o seu endereço, que a gente vai estar passando pra ela. 3373 2000. 3373 2000. Vamos falar dos nossos eventos. Atenção, galera. Tem um monte de eventos para o final de semana. Lembrando, olha, agora eu tenho uma notícia bem bacana, bem legal. Terça-feira, da semana que vem, nós vamos fazer um programa especial pra mulherada no Dia da Mulher. Tem um monte de surpresa. E olha só, o Elias Wagner, né, que inclusive tá bombando aí com um vídeo com o Amado Batista. O Elias vai estar aqui cantando. Você vai poder ligar na hora, vai poder mandar o seu zap com a sua foto, pedindo músicas na hora. Então, fique preparado, terça-feira, programa de uma hora de duração, na terça, começando às 10h30 e terminando às 11h30. Então, você não pode perder. Tá bom? Vamos então para os eventos. Bazar Beneficente vai ser no dia 5 de março, a partir das 8 horas da manhã, tá? Na Igreja Presbiteriana Renovada, ali na Avenida Padre Emanuel da Nóbrega, número 156, né? Então, nesta sexta-feira, dia 5, aulão Ritmos Fit, tá? Transforme a sua autoestima e a sua vida com dança. Vai ser no dia 14 a 19h30, na quadra da Associação de Moradores do bairro Juparanã. Alô, Nelsão! Grande abraço, garoto! Também, culto de louvor, na sede do Projeto Vida, né? Vai ser realizado pelos jovens batistas da IBL, Igreja Batista de Linhares, nesta quinta-feira, nesta quinta, às 19h, você não pode perder, super legal, tá? Com a presença de vários plenetores, enfim, e o pessoal louvando, isso é muito legal. Gente, eu quero falar. Agora, eu quero mandar um alô bem gostoso para uma pessoa muito especial. A avó Maria Helena. Eu estive fazendo o Eu na TV com a avó Maria e ela é um doce de pessoa. Preste atenção lá no bairro Canivete. Olha, hoje o Eu na TV é aqui na casa da avó Maria Helena e do vô Lorival, né? Aqui no bairro Canivete. Esse casal maravilhoso, gente, eles hoje estão fazendo 57 anos de casados. É, nesta quinta-feira, 57 anos de casamento. O vô, o problema do vô foi o quê, vó, que ele parou de falar? Foi derrame cerebral, era a AVC, né? Mas naquela época foi lá derrame cerebral, uma veia encheu na cabeça e não podia operar. Então, quando ele, ele estava almoçando para ir trabalhar. Ele estava vestido para ir trabalhar, acabou de almoçar, foi botar o espinho de peixe lá no latão de lixo, lá o prato caiu, a perna bambiou e dali para cá. Ele não fala mais. Não, não, não. Aí pegou, levou para o hospital, aí de lá já não voltou falando. Mas olha, ele pega na mão da gente com a força. Como é que é, vô? Como é que é? Pega na mão aí. Oh! Tá com mais força do que eu. O que que é isso, vó? Vó, eu vim aqui porque hoje é um dia especial para vocês e para nós também, porque a gente lá da rádio ama muito a senhora, o carinho que eu tenho com a senhora. Eu coloco o nome dela sempre na oração. A vó Maria tá passando assim uma fase complicada também de saúde e tal. Mas tá melhorando, né, vó? É? Você viu como é que eu tava? Quer dizer, você viu? Tá mais gordinha e tal. Tô mais... Mas pelo que eu passei, né, Renata? É verdade. Eu perdi minha mãe e meu pai com prazo de dois meses. Meu Deus. Hoje tá fazendo dois anos que meu pai faleceu. Foi desportado. Não é fácil. Pai e mãe é a força especial. E o dia 2 de dezembro eu perdi minha mãe e fui enterrada. E o dia 2, que é hoje, eu perdi meu pai. Olha, eu tô aqui hoje porque nós estamos no quintal dela porque ela tem um quintal super legal. Aqui atrás tem um pé de goiaba. A senhora falou comigo, Renata, você vem aqui uma semana antes, você comer goiaba do pé. E eu tiro a manga do pé também. E manga do pé também. Ô, meu Deus do céu. Você vê como é que são as coisas, né? Acerola, tem um pé de acerola aqui do lado, eu já deixo uma... Fui lá e brisquei. Acerola docinha, uma delícia. Vó, vamos conhecer um pouco o quintal da senhora? Vamos mostrar. O que a senhora tem aqui? Vem comigo, vem comigo, gente. Vem comigo. Vem, vô. Vem comigo, vô. Um pé de... Isso aqui é o quê, vô? Esse pé de negócio aqui. Esse aqui é jabuticaba do mato. Jabuticaba do mato? É, do mato. Tem desse trem também? É, dá cada um em nome assim. Ela dá do raiz até em cima. Aqui é um pé de cacau. Pé de cacau. Pé de... Tem couve lá no final. É couve esse negócio aqui? Aqui eu tava cavando aqui agora. Eu nunca fiquei doente. Ah. Eu larguei de mão, né, Renato? Olha só, cara. Isso aqui é o quê, vó? Que eu não sei. É o almeirão. Você gosta de coisa mais gosa? Almeirão. É. Almeirão é esse aqui? É. Aquilo ali é o quê? Esse aqui? É a mesma coisa. É o almeirão também esse. Esse também é o almeirão. É. Olha, gente, pessoal de casa, a casa da vó aqui é uma casa muito simples, mas é muito gostoso aqui, muito legal e a gente assim teve a oportunidade... Vem pra cá, vó. Vem pra cá pertinho de mim aqui e nós tivemos assim a oportunidade de vir aqui fazer essa homenagem, aproveitar, né, e fazer essa homenagem pra ela nesse dia especial. Que Deus abençoe, que Deus me dê muita vida. Ela é trabalhadeira, ela tava aqui na enxada. Renato, você me avisou que você ia vir num dia e vem no outro. E aí me pegou eu suada aqui na enxada, né? Que Deus abençoe a senhora, vó. Eu amei nos todos. Só quer mandar alô pra quem? Pra quem a senhora quiser. Pros filhos, pros amigos, vizinhos. Pros filhos, pros netos, pros bisnetos. Eu tenho seis filhos, dez netos e nove bisnetos. Que que é isso? Pessoal de casa, vó Maria Helena aqui do Canivete no quadro Eu na TV com o vô Larival, que é gente de primeira qualidade. E o dia doze de abril eu completo setenta e dois anos. Então trazer um bolo pra gente fazer uma festa aqui, né? Dia doze. Doze de abril. Tem que voltar aqui dia doze de abril então, gente. Um grande abraço a todos. Show de bola. Show de bola. Inclusive sobre a vó Maria Helena, ela assim, ela tá passando por uma fase bem difícil assim, na parte de saúde, né? Mas tá rompendo com força. Isso é muito legal. Olha, todo mundo sabe que eu sou vereador aqui no nosso município, nós fizemos um requerimento pra capina do bairro Santa Cruz e nós tivemos assim uma grata surpresa, né? Os moradores de lá ligaram, Renato, o pessoal tá fazendo a capina e a gente foi lá pra registrar. Inclusive agradecer a prefeitura, né? Ter atendido o nosso pedido. Preste atenção nessas imagens que nós fizemos lá no bairro Santa Cruz. É a capina que tá acontecendo lá em todo o bairro, pra limpar o bairro. Tá ficando bacana, tá ficando bonito. Olha só as imagens. Eu quero agradecer. Inclusive os meninos que depois que a gente fez as imagens, Renatão, bota a gente lá na TV e tal. Galera tá lá ralando, dando duro. Daqui a pouco todo mundo vai aparecer na TV. Eles ficaram todos felizes. Um abraço muito especial pros meninos aí que tão mandando ver. Vida dura, né? O cara que pega a enxada, meu amigo, não é vida fácil, não. E além de pegar a enxada e ter vida dura, o cara ganha pouco, né? Infelizmente. Esse é o nosso Brasil. Eu quero daqui a pouquinho falar de um esgoto. Esgoto a céu aberto que a gente foi solicitado aqui pela comunidade lá de Bebedouro. E a nossa reportagem foi até lá. E já já você acompanha. Inclusive a prefeitura vai trazer uma solução pra gente também desse problema. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa, no quadro Comunidades, já já aqui no Sim Comunidade. De volta aqui no Sim Comunidade pra toda a região. Agora eu quero mandar os alôs da galera, né? A Camila, lá do bairro Nova Esperança. A Camila, ela faz hoje 17 anos. Alô, Camila. Deus que te abençoe. Tá dando muita vida, paz, saúde, alegria. Tá aniversariando hoje. Legal. Também, galera da ginástica, né? O estacionamento lá do shopping. Alô, pessoal aí do... da ralação, da malhação. Aí no shopping, show de bola. Manda mais foto pra gente. Também o Ian, do bairro Interlagos. Giovana e Emily, do bairro Santa Cruz. Também a Emily e a Sara, do bairro Nova Esperança. Olha o galerão aí. Todo mundo curtindo o nosso programa. A Jaqueline, do bairro Santa Cruz. Marciele, do Canivete. A Marta, do bairro Nova Esperança. Dávila, do Santa Cruz. Kaysi L, do bairro Canivete. Também o Geraldo, a Maria Eduarda. E Gabriel, do bairro Interlagos. Olha aí, ó. Galerinha. Olha. Caueli, Erlen, Alice e Luísa. Bairro Planalto. Galera do Planalto aí. Um abraço pra vocês. A Karina, do bairro Nova Esperança. Alô, Kaká. Beijo pra você. E a Josiane, do bairro Santa Cruz. Show de bola? Só pra gente retificar aqui. A Camila, do Nova Esperança. Ela fez 17 anos nesta quarta-feira, né? Foi na quarta-feira que ela fez aniversário. Mandou pra gente uma lua muito especial aí. Pra a Camila, lá do Nova Esperança. Camila, um beijo gostoso. Parabéns, felicidades. De novo. Eu quero mandar um abraço muito especial pra o nosso pessoal da comunidade lá de... da Vila Isabel. Eles mandaram algumas mensagens pra gente dizendo o seguinte, Renato. Os automóveis estão passando muito rápido aqui na Avenida São Pedro. A Avenida São Pedro é a avenida... Tá aí na tela. Ela dá acesso ao bairro Vila Isabel. Olha só que coisa inusitada. Você que tá aí acompanhando o programa, tem a placa, mas não tem... não tem o quebra-mola. E não é só esse quebra-mola aí, não. Tem mais, tem mais. Pode ir passando. Olha só uma outra imagem. Preste atenção. E tem mais, tem mais. Olha aí. Agora uma outra... uma outra placa num outro local também sem o quebra-molas. Tá? Então nós fizemos uma matéria e você acompanha agora aqui no nosso programa. Preste atenção. Alô nosso pessoal de casa. Eu estou aqui com o Gilberto. Nós estamos aqui no bairro Vila Isabel. Essa rua aqui... Como é que é o nome dessa rua aqui, Gilberto? Avenida São Pedro. Avenida São Pedro. Gilberto entrou em contato conosco falando o seguinte, Renato. Isso aqui parece pista de Fórmula 1. Final de semana, tento. Final de semana, na hora do almoço, às vezes que o pessoal tá chegando do trabalho e indo... Climando, sair da creche. E aí é complicado. É difícil. É moto, é carro, é tudo? Moto, carro, já atropelaram um rapaz de moto ali. Inclusive, até essa rua aqui, é a rua que dá acesso ao Vila Isabel, uma das ruas principais, já no final do bairro e tal. Os moradores, a maioria dos moradores aqui estão reclamando que o pessoal passa muito rápido. Muito rápido. Não para. A gente é de viado do carro. Fica na frente. Final de semana, então. Sia, sábado, domingo. Inclusive, quero agradecer ao Gilberto que se dispôs a nos ajudar agravando aqui o programa. Agora, tem um fato inusitado. Eu nunca vi isso. É a primeira vez que eu vejo. Olha só o que Gilberto mostrou para a gente aqui. Vocês estão vendo essa placa? Pode trazer para essa placa aqui. Vocês estão vendo essa placa aqui? Essa placa indica que tem um quebra-mola. Agora, vamos olhar para o chão agora? Vamos abrir aqui, Gilberto? Vamos abrir aqui? Cadê o quebra-mola? Cadê o quebra-mola? Mas, o detalhe é o seguinte. Gilberto, isso é constante? Isso aí é em vários locais do bairro? É a rua toda. Tem essa aqui, ali tem outra. E lá na frente tem mais. Tem a placa? E não tem o quebra-mola. E não tem o quebra-mola. Atenção, pessoal da Prefeitura. E você falou que isso aqui não é agora que colocaram, não. Já tem bastante tempo. Desde quando fizeram o asfaltamento aqui, fizeram isso. Até então era tranquilo. Depois começou o loteamento do lado aqui, o movimento aumentou. Aí começou o movimento e tal. Inclusive, está sendo feito um loteamento do lado. Então, as coisas podem piorar ainda mais. Vai piorar. A tendência é aumentar o movimento de carros, de pessoas aqui. Vai ficar complicado essa rua aqui. Nós vamos trazer o secretário de Segurança Pública, que também é responsável pelo trânsito aqui no município, o Edival Santana, para solicitar a ele que faça os quebra-molas, o que melhora aqui a sinalização, até que a sinalização existe, como vocês já observaram. Só que não tem o quebra-mola. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar o nosso povo aqui do bairro Vila Isabel. Gilberto, obrigadão pela sua participação no programa. Por nada. Eu agradeço vocês por vindo aqui, que a gente já pediu várias pessoas, ninguém deu resposta. Alguma vez você veio aqui, agora a gente espera o resultado aqui. Maravilha. Você pode fazer como o Gilberto ligou, a gente chega. Gilberto, você ligou para a gente ontem? Foi ontem que eu liguei. E hoje nós estamos aqui para poder dar esse suporte aqui ao bairro. Você de casa pode também nos ajudar a fazer o nosso programa. Renato Rangel, no quadro Comunidades. Minha gente, olha, a Prefeitura nos passou aqui uma nota dizendo o seguinte, que a instalação de quebra-molas, ela está dentro do cronograma que a Prefeitura estabeleceu. Então, o bairro aí também vai ser atendido pelo cronograma da Prefeitura. Tá certo? Olha, esgota céu aberto em Bebedouro. E eu quero chamar a atenção de todas as comunidades. Se você tem um problema aí na sua comunidade, você pode estar acionando aqui o nosso programa pelo nosso zap. Anote aí, 996-920202. Preste atenção nesse problema lá do bairro Bebedouro. O nosso repórter Cláudio Henrique esteve lá e registrou. Preste atenção. A água suja escorre pela rua sem parar. Mesmo com o calor de 40 graus, as janelas das casas ficam assim o tempo todo fechadas por causa do intenso mau cheiro que tanto incomoda os moradores. É que a tubulação de esgoto instalada na Avenida Tobias José de Andrade, no loteamento Nossa Senhora da Conceição em Bebedouro, não está funcionando. Por conta disso, a sujeira tem se espalhado por toda a parte. O problema, segundo os moradores, é bastante antigo. Há muito tempo a gente vem vivendo esse drama, né? Há três anos fizeram a rede, mas até hoje nunca foi ligada. E a gente sofre com isso aí que vocês estão vendo. É esgoto, é mosquito, é inseto, é uma área pública, mas as crianças não podem brincar, tem que ficar brincando em meio a isso aí que vocês estão vendo. É um mau cheiro grande também, né? É um mau cheiro enorme, um descaso total, né? Não tem como conviver com isso aqui. Mau cheiro, mosca, insetos, entendeu? E fica invadindo as nossas casas aqui. E igual vocês viram aqui, as crianças brincando no meio desse dejeto, esse fedor. Eu que moro um pouquinho mais distante dela, sou afetado. Imagine ela que mora aqui perto aqui, o vizinho aqui que convive aqui. Nós gostaríamos de que a prefeitura ou os órgãos competentes tomassem uma providência, porque do jeito que está aqui não tem como ficar, não. Bom, segundo os próprios moradores, toda esta área aqui pertence à prefeitura de Linhares, né? O esgoto vem se acumulando e tomando conta que parte dessa vegetação realmente é uma situação bastante complicada, né? Os moradores relataram ainda que a proprietária daquela casa, vou pedir até o nosso cinegrafista Marcelo Nascimento para mostrar, a dona daquela casa tem sofrido prejuízos porque não consegue alugar residência, porque nenhum morador quer conviver aqui com toda essa situação. Os moradores temem que toda essa água parada aqui possa provocar algum problema de saúde à população aqui do local. Que só a gente sabe que a gente não aguenta mais esse mau cheiro aí, igual o senhor está vendo. É muito desimportável, é tanto que eu tenho uma menina que está passando mal e a gente não sabe o que faz mais por conta desse cheiro aí. Além do esgoto, o terreno não passa por uma limpeza há muito tempo. Restos de móveis, lixo e outros materiais ajudam a piorar a situação. De acordo com os moradores, o sistema de coleta de esgoto foi iniciado há vários anos, mas nunca concluído. A tubulação que foi colocada nas ruas ficou praticamente sem utilidade, porque não há um sistema de bombeamento instalado no local. Olha, a Prefeitura assumiu um compromisso conosco de enviar uma equipe para tentar resolver o problema lá em Bebedouro, né? Eu acho que tem que ser rápido, porque a comunidade não pode esperar. Vocês acompanharam de ver tudo o que está ocorrendo lá no nosso bairro Bebedouro. Bom, gente, estou indo embora de volta nesta sexta, a partir das 10h45 da manhã, Marcão do Encontro, você não pode perder. Tem Talentos da Terra, tem sequência da nossa programação. Terça-feira tem programação especial do Dia da Mulher, uma hora de programa na terça com Elias Wagner. Um grande abraço nessa sexta de volta às 10h45 da manhã. E aí Tchau. Tchau.